Olha como vai começar, ó, gente, já vai começar assim, ó Toma, barquinho, barquinho de brinquedo que todo mundo gosta Barquinho de brinquedo que todo mundo gosta O piano também gosta, matei um, matei um É que eu já expliquei assim? Matei um, matei mais um Olha, tem uns meninos com caixão nas costas Meu amigo O piano, pô Ele fugiu, giu, ele Ei, eu vi debaixo da tua saia Não é uma saia Isso não é uma saia Eu vi tuas cambitinhas debaixo da tua saia, desculpa Esqueleto? Desculpa, moço, não foi por mal, tá? Foi por mal que eu sei Você já foi encontrado Gupe Dias tá dizendo que é teu fã Ai, que ruim Obrigada pelo carinho, maninho Um abraço pro Gupe Ai, o Yuji O Yuji também Abraça Yuji Ah não, Dudu Um sol Eu vou chamar a minha Quem gosta de um solzinho? O sol é maravilhoso, gente O sol tem vitamina D Meu amigo Não, na verdade o sol Dá vitamina D Isso, ele faz a gente produzir a vitamina D Que se chama vitamina, mas na verdade é um hormônio Enfim, o sol faz a gente produzir vitamina D Eu sou o fantasma Não, fantasma, me deixe em paz, por favor Se você me fizer mal, eu vou ter que chamar a sétima urgência da Alemanha Nossa, olha quanto que o streak Eu já estou dançando Trinta e quatro de kill streak, vai Dança, 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 dança Trinta e quatro? Aham Ei, mano, você está no ranking dos mundialitos Não estou não Está sim, está lá no ranking do Halloween Quando você entra no jogo, aparece do lado direito da tua tela embaixo Que você está no ranking do Halloween e a colocação que você está A última vez que eu vi, você estava em trezentos e pouco no mundo Calma lá, deixa eu... É, se eu não tivesse matado todo mundo, sabe? Não, eu estou totalmente lagado Travou minha tela Eu estou em trezentos e quarenta e seis no Halloween Trezentos e quarenta e seis? Como que você conseguiu ver? É aqui no quadro do Halloween Ah, você achou aí? Beleza Agora eu entendi Ah, calma aí, eu estou por aqui Agora faz sentido Trezentos e quarenta e seis Trezentos e quarenta e seis Aqui, Dudu vai ter um zero Achei É, é, é Trezentos e quarenta e seis mesmo? Oh, que emoção, gente Ei Meu, sério? Sério? Ô, Dudu Dá para parar, por favor? Você está fazendo feio Para Ah, é minha musiquinha Continua Para Continua Tá, para Parei, parei, parei Que o streak Olha aqui, gente Se eu ficar no top 100 Eu vou conseguir a skin do ceifador Top 100? Pega a skin do ceifador? Uhum Bora tentar? É, eu estou tentando Será que dessa vez ele vai terminar o evento do Halloween igual da outra vez? Que demorou quase um ano para ele encerrar? Tomara que não, né, gente? Tomara que ele faça certinho dessa vez Né? Porque, nossa, da outra vez ele vacalhou Magia negra proibida Dois mil robux Não, muito obrigado O que? Eu estava vendo as transformações aqui Ah, esse negócio do Halloween aqui? Ah não, Dudu O que? Ah não, Dudu Vem no quadro do Halloween O que? Tu? Vem aqui Calma aí Está meio difícil Meu pai amado Você está de susto O que? Ah não, não, não Hello, Rob Não, papai Cadê você? Hello, Rob Tudo bom? Oi Você está vivendo? Ah não Eu estou preso Totalmente preso Ai, morri Te ajudei Você me matou e me salvou Obrigado, filho Agora eu posso ir, pai Olha isso Olha que horror Que horror Deixa pra lá Eu sou uma formiga Sabe aquelas formiguinhas Que quando ela te morde Dói Mais dói Nossa, que formiguinha dolorida Então, eu sou ela, ó Eita Ô formiguinha Essas formiguinhas doloridas Ó, mais uma formiguinha, ó Pera aí, formiguinha O ranking ali É pela quantidade de dinheiro Que você tem E se você vender Pra quanto de dinheiro Será que você vai? Eu acho que você vai subir bastante No ranking Verdade, deixa eu vender Até agora a gente não lembrou A galera de dar like Quem acaso esqueceu Vamos fazer uma contagem Pra você vender E nessa contagem A galera dá like Isso mesmo Vamos lá, vai Vamos lá Tá, tá, tá Vamos lá Eu vou vender Em três Vamos lá, galera Vai, gente Dois Deixa o like no vídeo Pra ajudar o vídeo Pedi, galera Pedi Aê Pera, pra quanto de dinheiro agora? 3.7DD 3.7DD Vamos ver no ranking aqui É, eu ainda não upei Porque assim Demora pouquinho de tempo, né? Ah, isso daí Não é o que você tem acumulado E sim tudo que você já pegou na vida Ahn... Não, não Não é, tô enganado Tô enganado É o que você tem acumulado Sim Olha, galera Se eu for aparecer Eu vou ficar em 336 É, é verdade 336 é pro Dudu aparecer Mas tem que atualizar E eu acho que deve atualizar A cada um minuto Mais ou menos, né? É, deve ser isso Talvez sim 3333 Eu vou te passar, carinha Eu vou te passar, Sans Eu te passarei Sans Eu só quero ver assim Depois que você terminar De comprar todos os estágios Aí a gente só vai ficar farmando 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 O tempo todo farmando Porque a Farmilândia será farmável O quê? Ai, a 324 eu fui Ô, louco Ô, louco Ô, louco Ô, louco O louco O louco O louco Mas tem um porém 99 não é 100 Boa O porém É que o Dudu vai ficar sem nada Não Não Mas pelo menos O Dudu vai ter a sua nova transformação O que será que o Dudu vai virar dessa vez, galera? Eu não sei Um super leão brabo, violento e gigante? Ou ele vai virar? Ai, já sei! Uma garivota! Dudu, para Que dança na esquina de São Lu Para, Dudu Para com as palavras sábias Você vai assustar a galera Quem sabe um super fantasma? Ou um monstro sem cabeça? Eu quero descober logo Então eu vou comprar uma novidade em 3, 2, 1 Comprei Eu estou me sentindo mais poderoso O que está acontecendo comigo? Olha, um gnômio Quê? Como assim gnômio? Cadê? Cadê? Quê? Um gnômio gigante Olha, um gnômio Meu Que isso, Dudu? É um gnômio gigante Um gnômio gigantesco Eu quero ficar grande Eu virei um gnômio Olha, um gnômio Eu quero ficar grande Eu quero ver o novo efeito de Kill Dudu, espera A gente estava esperando por um super monstro E você virou um gnômio Um gnômio com super esqueletos atrás de você Ai, alguém jogou uma bola de fogo em mim Dudu, foi aquele menino ali Morre Dudu, ele me bateu Olha que lindo Meu Ai, que colhido O Rafa vai gostar Olha aí, meu Olha que top, cara É a moral Nossa Você viu o desenho que tem no corpo que fica? É uns lobos É estranho, né? De ser um ano Olha de perto, pra você ver Calma, deixa eu comprar a estrela sagrada aqui Pra eu ficar forte É tipo uns lobos, gente Que fica desenhado no corpo da gente Olha bem de perto, Dudu Olha, um lobo vermelho e um lobo azul Que top, meu O lobo de fogo e o lobo de gelo Vem, Blaze Tupol 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 Eu vendi ou continuei grande Que? Eu vendi ou continuei grande Que? Gente, tem mais dois vídeos do Gnome aí na tela Clica nos dois que eu acho que vocês vão gostar Se vocês quiserem ver a série completa de lifting Já apareceu no izinho lá em cima faz tempo Clica lá e dá uma olhadinha na playlist completa, beleza? Valeu, gente, fica com Deus Tchau, gente